Tanta gente nova aqui, de onde é que saiu tanta gente? Claro, né? Todos nasceram de uma mãe. Quem nascer de uma mãe, diga aleluia. Glória a Deus pelas mamães. Quem nascer de um pai, diga aleluia. Aleluia. Parabéns. Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre a Páscoa. Que é a Páscoa? A Páscoa. Hoje, em especial, é a noite de 15 de no mês de lição, o primeiro mês da Bíblia do povo judeu. Alguém entende de som aí, para a nossa presa? Tem algum técnico aí? Eu ia me ajudar aqui. Não? Se tem uma pessoa chata com som, sou eu. De chegar no céu, a primeira coisa que eu perguntar é quem é o responsável do som. Aleluia. Ontem foi o dia 14 do primeiro mês do calendário judaico. Para você entender, o calendário judaico tem dois calendários. Um, que é o normal, que seria como o nosso dia a dia, o feijão na voz. E o outro, que seria o cível, o cível, né? O outro é um calendário novo que Deus estabeleceu, que é o calendário litúrgico, quer dizer, vamos falar assim, para você entender o brasileiro, religioso. Amém? Então, imagina você estar com o seu calendário todo dia normal, e de repente Deus diz, vai mudar tudo, vamos começar um novo calendário da tua vida. esse vai ser o primeiro mês. Pensa bem, você já está no colégio, no espírito, está tudo normal, tudo correndo, bem? Deus diz, vamos parar aqui, e vamos começar um novo calendário. O governo vai continuar com esse calendário aqui, mas nós vamos fazer um outro. Aleluia? E vocês vão separar para mim o primeiro dia do mês. Chamar-se um dia de cabeça do mês. E nesse dia especial, eu vou presentear a vocês. Vou dar uma coroa. Aleluia? Imagine se Deus está falando isso para um povo como esse aqui, que está na escravidão. apaga um pouquinho aqui. Solta um pouquinho só a imagem. Então, ali está, o Senhor falou para o seu povo na terra do Egito, dizendo, este mês será para vós o princípio dos meses. Este será o primeiro dos meses do ano. Aleluia? você está trabalhando todos os dias sem direito a sábado, sem direito a domingo, sem direito a décimo terceiro. É um pouquinho pior que o Brasil, né? Que aqui, no Brasil, nós vamos se aposentar depois de morto. Aqui eles morreram antes de se aposentar, também. E, se o senhor não sabe do que ele vai me chamar, vai piorar a terra. Então, Deus diz assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao décimo dia, chega ao décimo dia, desde o mês. Desde o mês. Do morado para vós. Cada um, um cordeiro. Diga, tinha um ano? Um cordeiro sem mácula, sem mancha. Um cordeiro para cada família. Conta um pouquinho. Diga, mas se a família for pequena, para um cordeiro, duas famílias vão se reunir e vão então apresentar um cordeiro. Diga, não é? Diga um cordeiro. Diga um cordeiro para cada família. Diga, êxodo capítulo 12. Diga, êxodo 12. Falada Páscoa. No versículo 5, diz, esse cordeiro é um macho. Ele, se não for um cordeiro, ele também pode ser um cabrito. Diga, macho. Diga, macho. Macho. Não é macho, não é? Do qual tomareis das suas ovelhas e das suas cabras. Está bem? No versículo 6, diz, e guardareis esse cordeiro até o dia, digo dia? Dia. Décimo. Décimo. Quarto. Dia deste mês. Então, para você sintonizar no tempo, é hoje. Está terminando esse dia hoje. Porque Israel começa em 18 horas. e termina as 18 horas agora que entra o sol. Então, está finalizando esse momento, décimo quarto dia. Está começando décimo quinto dia. Então, Deus está dizendo para esse povo que está escravizado. Vou começar um novo tempo. Como Deus não fala só para judeus, não fala só para cabras e cabritos, Ele fala também para brasileiros. e Ele está falando para você hoje. Vai começar um novo tempo na sua vida. Diga aleluia. A palavra de Deus é atemporal. Quer dizer, ela não está presa ao tempo. Ela está numa dimensão que ela vale em qualquer tempo e qualquer época. E ela é como uma semente. Essa semente, quando encontra uma terra boa, ela desce e dá frutos do teu coração. Então, se você tem um coração bom, receba. Deus, diga Deus, está falando comigo? Então, diga o seu irmão, começando um novo tempo em sua vida. Fala para três pessoas, um novo tempo está começando. Fala para alguém lá atrás. Aleluia. Então, diga a quarta vez o cordeiro até o décimo quarto dia deste mês. Amém? E toda a assembleia da congregação matará tardinha. Foi ontem, esse dia, três noites da tarde, hora de matar o cordeiro. Amém? E à noite, comeram o cordeiro. Diga o comer. Diga, passa a noite, dá uma pausa. Agora, já vai lá para o filme onde está o sangue. Eu digo a pausa. Agora, diz assim, verso 7, e tomarão o sangue do cordeiro e passarão em ambos os umbrais da porta, da verba da porta. Onde está? Não, volta um pouquinho para aparecer o sangue na porta. Não, só na porta ali. Aqui na porta, aí tu já está nas praias. dentro, a praga chega naquela noite e Deus diz, passe o sangue na porta e toda casa que tiver o sangue na porta. Então, esta casa, diga esta casa, será protegida do anjo da morte ou da praga da morte. Naquela noite, quando era uma carne assada ao fogo, diga carne assada ao fogo, no churrasco. Amém? Eu produí aqui na cidade e não encontrei cordeiro. Então, não imagina o que esse povo fez para mais, para tantas famílias conseguir um cordeiro naquela noite. Quem conseguiu comer cordeiro não tem ligamento. Ninguém viu, sabe? Não tem cordeiro. Então, verso 11 fala assim, ah, sim, pois, comeréis, diga, os vossos nomes singidos, diga, os vossos nomes singidos, vossos sapatos nos pés, diga, cajado nas mãos, então fala, sapatos nos pés, cajado nas mãos, comeréis apressadamente, diga, apressadamente, pronto para partir. Amém? Então, Deus, aqui está, eles comendo o pão, é para as amagas, a salmura, e o cordeiro, os pães sem fermento, não deu tempo de fermentar, porque estão saindo as pressas. Então, esta é a mensagem da Páscoa, dia Páscoa. Aí, continua, quando Deus fala nos próximos versículos, 11, 12, porque naquela noite, passarei pela terra do Egito, e enferarei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto os homens, como os animais, e sobre todos os deuses, diga, os deuses, do Egito, executarei juízos, eu sou o Senhor, mas o sangue, você será por sinal, nas casas em que estiveres, quando, eu ver o sangue, passarei por cima, e não haverá, entre vós, praga, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Este dia, você será por memorial, dia memorial, você vai celebrar, por festa do Senhor, através das gerações, celebrar isso, por estatuto, de estatuto, tercado. Amém? Agora, volta um pouquinho mais, pra frente, nós vamos ver a saída do Egito, que é a roupa só demais. Alguém que conhece o filme, ela está voltando demais. Isso aí, bem aí, agora bota a música, bota o som aí. Aqui é a saída, hoje. Vamos começar. Vamos começar. Este dia, é hoje. Então, deixa aí. Amém? Deixa apagadinho aqui. Diga comigo, os treinos do Santo, me ajuda, é bem na nossa vida. Amém? Pode sentar, o banco, eu estou no centro. Diga meu amigo. Amém? Amém? Muito bem. Eu quero dar aqui, para vocês, uma aula, para vocês, se repite, tá bem? Se tiver uma aula, é um estudo profundo. E tem coisas aqui, que são, talvez, é, não sei se conseguem pegar, as duas imagens, não é? Primeira coisa importante, diga comigo, importante, Deus não fez, o nosso calendário, os dias, os meses, o ano, os anos, Deus não fez, com o mesmo propósito, que nós, os anos. Nós, os anos, o nosso calendário, geralmente, para contar, quantos anos a gente tem, não é verdade? para contar, que dia que é domingo, que dia que é sábado, e, quando você fala isso, você já está pensando, que vai fazer aquele dia, descansar, fazer alguma coisa, não, todo o tempo, que Deus deu, para o homem, está registrado, e tem um propósito, cada tempo, é uma agenda, Deus é muito ocupado, Ele tem uma agenda, Ele tem propósito, em cada data, então, o tempo, está passando, e Deus, deu o tempo, para o homem, na terra, esse tempo, é o contrato, esse contrato, está quase vencendo, ok? Então, quando vence o contrato, que é, estimado, em sete mil anos, nós, nós vamos ter, uma parada, com seis mil anos, uma parada, e depois, um novo recomeço, então, isso está nos projetos, nos planos de Deus, então, cada época, cada tempo, tem, um propósito de Deus, quem tem medo, quem tem medo, agora, em cada festa, judaica, Páscoa, Pentecoste, daqui a 50 dias, um pouco mais, depois, cada festa, tem um propósito, é, como se fosse, uma janela aberta, é um portal, que se abre, e naquele portal, Deus desce, para, mudar, o tempo, e épocas, e estações, nossa vida, esse tempo, que nós vivemos na terra, é um privilégio, nós, somente nós, os anjos, não tem, os dias contados, que nem nós, nossos dias, estão contados, e, Deus, está dentro, desse tempo, que nós vivemos aqui, nós, estamos aqui, pode imaginar, algumas formidinhas, dentro de uma bola, e ali, estão elas, rodando, para lá e para cá, e as vezes, eu fico vendo, os carros, que passam, para lá e para cá, eles, acordam, um pouco, os dias, eu recentei, caixão do sul, minha terra natal, e eu fiquei, Páscoa, fiquei meio, eu acho que eu fiquei, meio, nostálgico, né mãe, eu olhei, fazia vinte e poucos anos, eu não, vocês faziam tanto tempo, que moriam na cidade, mas, cada colega meu, que eu vi, eu parecia, que estava olhando, para o meu avô, eu disse, o que a gente ouve, com esta cidade, com os meus colegas, todo mundo está velho, e, toda aquela juventude, que eu vejo, eu não conheço, ninguém mais, é uma nova geração, e, e o meu tempo, passou, e, hoje, eu estou, para lá, de Bagdad, é, a minha, a minha estação, está na penúltima, daqui a pouco, termina o tempo, e, aí, eu deixo, essa caricaça velha, aqui, e, saio do tempo, e, eu, posso imaginar, até, o que eu vou fazer, no primeiro momento, vou dar uma volta, vou viajar, dar uma corrida, por cima, ver, o que, que ficou, plantado, na terra, durante, esses mil, 60 e 70 e poucos anos, que se vive aqui, nesse pequeno espaço, nesse pequeno planeta, chamado, planeta de água, chamado de terra, apelidado, efetivamente, terra, que na verdade, é água, e, agora, eu saio do tempo, e, se você estudar, um pouquinho, sobre o tempo, relativo, teoria da relatividade, se você estudar, sobre o dobro do tempo, se você estudar, sobre o arco, o negro do universo, se você estudar, sobre essas coisas, de viagem espacial, interplanetária, pelo estudar da luz, vai saber, que, quando o astronauta, chega, o arco, o júmitr, o estúdio, por exemplo, pode ser, que lá, em que lugar, longe da terra, um dia, lá, pode ter passado, vários anos aqui, então, se você viajar, um pouquinho, mais, pum, 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 um pouco mais, e entrar, lá onde está, o trono de Deus, então, um dia, lá, pode ter passado, mil anos, aqui, isso, quer dizer, que, alguém, morreu, há 30 anos, atrás, está lá, com Deus, e eu, morrendo, aqui, há 50 anos, encontrar com aquela pessoa, para mim, passou 50 anos, longe dela, mas, ela, lá, talvez, passou um dia, longe de mim, lá, aleluia, diga aleluia, que a gente, se eu morrer, agora, você me encontra, daqui a 30 anos, para vocês, passou 30 anos, e para mim, foi uma noite, eu sou você, já estou aqui, bom, até há 30 anos, pastor, mas, aqui, estamos na eternidade, aqui, o tempo, não passa, aqui, não há, sombras, e mudanças, e olhações, meu Deus, já estou, levantando, vamos voltar, para o Egito, diga aleluia, se não, ele, um pouco, não volta mais, a noite, começou acima, e o mundo, não voltou mais, então, é importante saber, que ao redor, desse planetinha, tem muitos, tronos, troninhos, de demônios, que, lá, na cumbo, banda, que banda, que a dobra é magia, é budismo, são chamados de, é, conforme a linha, linha preta, linha preta, linha amarela, linha vermelha, conforme chama de, de um nome, orixás, e assim, e você vê que, que todo ano, parece lá, um quarto santo, uma mãe santa, né, ele diz assim, este ano, será regido, pelo, tal, tal, quem já ouviu falar disso, vai ser um ano violento, vai ser um ano isso, um ano aquilo, eu posso dizer para você, que aquilo ali, não é, de toda uma mentira, nem, de toda uma verdade, verdade, mas aquilo ali, é verdade, para quem vive, debaixo daqueles espíritos, mas é uma mentira, para nós, que vivemos debaixo, de um outro reino, no reino de Deus, agora, pense comigo, naquele povo, que está no Egito, e eles estão debaixo, de um poder, maligno, satânico, que escravizou eles, por muitos séculos, e então, eles estão ali, presos, os seus dias, sempre são iguais, janeiro, igual fevereiro, março, abril, dezembro, nada muda, o primeiro ano, é igual ao segundo ano, o terceiro ano, é igual ao quinto, o quinto, o quinto, o quinto, o quinto, tudo igual, eles estão debaixo, de uma prisão, maligno, e talvez você também, talvez você diga assim, meu pai era um desgraçado, eu sou duplamente desgraçado, meu pai era um bebo, eu continuo um bebo, meu pai era pobre, eu continuo pobre, meu avô já é assim, desse jeito, essa doença vem de geração, de geração, você entendeu o que estou dizendo? Você está achando a tua vida? Eu, quando me converti, era assim, eu sabia, que não ia passar, dos cinquenta anos, de jeito nenhum, com sete anos, estava com, com seis, com sete anos, estava com, pulmão, já, tuberculose, e, e já sabia, que pessoas, meus parentes, já viviam assim, e, e, meus parentes, morriam de cedo, e a cada geração, cada vez, ficava menor, meus parentes, já estão em banda, e, alguns aqui em banda, e, eu nasci dentro do terreiro, então, todo ano, eu vi aquela notícia, este ano, será regido, pelo guia tal, e, esse ano, vai ser difícil, vai ser uma doença, ruim, vocês que morrem aqui, na Nova Palma, vai estar ao seu turno, quando eu cheguei, em Maginal, tinha lá, um santo, na praça, que tinha uma, uma flecha, na perna, lembra, meu nome foi santo, o santo, tem uma flecha lá, o que que ele é, alguém sabe o nome? Hã? São? São Roque, então, todos os crentes, em São Roque, geralmente, tem problema na perna, na frita, os crentes, em Cosme e Damião, geralmente, passam fome, miséria, pobreza, tudo está ligado, estão entendendo? Então, quando eu conheci Jesus, eu sabia, que é morrer cedo, eu sabia, que é morrer pobre, porque meu pai, já foi assim, meu avô, já foi assim, meu bisavô, foi embora de casa, meu avô, foi embora de casa, deixou meu pai, com 10 anos, trabalhando, numa balsa, e assim, como ele disse, geração, geração, eu estou falando, de prisão, quem compreende? Então, vamos um pouquinho mais, cada um de nós, tem algumas coisas, que traz do passado, que passa nos feios, eu fico assustado, quando vejo isso, porque eu conheci muitos de vocês, que eram jovens, que entrarem na igreja, na porta, fumando maconha, sem pôr se emprenhando, usando droga, e agora você tem filhos, e você descobre, que tudo que você fez, os filhos, vão continuar fazendo, e o que você fez errado, os seus filhos vão fazer, errado também, me permita, falar mais, quem é que gostaria, seu pai, aqui no nosso amor, posso falar? você se prostituiu, agora está vendo, os filhos se prostituindo, você traiu o marido, está vendo, os filhos traindo, você traiu o esposo, está vendo, os filhos traindo, você saia para a noite, em lágrimas, e fazia o gato de sapato, está vendo, os filhos fazendo, e isso chama-se, maldição, hereditária, que vem de pai para filho, por causa desses demônios, que eu estou falando, que eu brinco as pessoas, e eu brinco elas a fazerem, tudo, que os pais fazem, então, diga comigo, a Páscoa, é um tempo, de quebrar isso, e mudar daqui para frente, quem não aprendeu a ler, então, a mudança vem, quando nós temos um cordeiro, na porta, o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro, para nós, representa, o sangue, de Jesus Cristo, então, eu conheci Jesus assim, minha avó, no centro de uma cumba, em Bamba, meu pai, trabalhando de padeiro, meu pai, chegava uma vez por semana, em casa, para brigar com a mãe, e aquelas histórias, que você já conhece, briga, separação, traição, quebradeira, falência, concordada, cobradores na porta, tantas desgraças, e, então, eu sabia, que conosco, ia acontecer a mesma coisa, na próxima filha, os demônios da caça, da minha avó, minha avó, trabalhava, eu dei três, três, quatro anos, estava assistindo, ali no terreiro, e a minha avó, recebia, espíritos, eu lembro que um dia, eu estava assim, na igreja, ela estava assim, péssimo, e ela disse, você não pode ficar assim, mas porquê? Porque isto é uma cruz, e aqui no terreiro, não pode ter cruz, e eu falei, cruz, velho? Quantos de vocês, já tiveram, ainda estão por dentro, na cumbo, aqui em Santa Maria, não, já passou por lá, já conheço, só tem que saber, que eu estou falando, que eu estava abrindo, bem alto, você, sua família, seus pais, quando você já falou, pai de santo, mãe de santo, eu cheguei a pregar, para 248, uma vez só aqui, pai de santo, e eu falei, exatamente isso, o que você está sofrendo, seu pai já sofreu, seu avô já sofreu, seu bisavô já sofreu, e só tem o jeito, que você saiu, o sangue do cordeiro, aleluia, então nós conhecemos, o sangue do cordeiro, dessa forma, me lembro, como hoje, quando nós, conhecemos um pastor, que falava português, errado, mulher, ele dizia, mulher, você não lembra, Deus abriu o mar vermelho, e o povo passou em terra, junta, e eu digo, chuta o que? chuta a bola, chuta a pedra, mas o cara, não tinha muito conhecimento, mas ele tinha uma coisa, que eu não tinha, ele tinha o sangue do cordeiro, na porta, na peste, aleluia, 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 porque eu acho que vou pregar, para as bocas do que eu hoje, pelo jeito, aleluia, todo mundo conhece a aleluia, a profissão da aleluia, antes de vir para a igreja, ela criava animais, para quê? sarau, ela criava animais, para vender para uma cumba, galo preto, bote preto, e essas coisas, para vender para uma cumba, não é verdade? Quantos anos, ela criava? Uns 15 anos, morava no monte, e a vida dela, era mais ou menos assim, de vez em quando, os demônios pegaram, pegavam, conta com os irmãos, que ela não conhece, essa geração de hoje, nem sabe o que é demônio, que ela não se quer, os demônios pegavam ela, o que é o demônio, que entrava uma pessoa, os espíritos, seja o que for? quando eles me pegavam, eu simplesmente enlouqueci, eu passava a noite, no meio do gado, no meio da urina, no gado, eu tentei matar meus filhos, eu, eu não sabia o que fazia, então naquela hora, aí tu foi em vários lugares, para sair, que é demônio, eu fui em quase todos os centros, assim, como eu vendia os bichos, para eles, eu achava que eles, podiam resolver meu problema, e daí eu fui, tanto, quase tos, e eu fui em um, na Vila Oliveira, na Vila Oliveira, e ele, me mandou ir para a igreja, ele disse para mim, que o que eu tinha, não era para eles, eu tinha que ir para um lugar, onde eu pregasse a palavra de Deus, e eu vim para aqui, eu lembro um dia, que ela disse, olha pastor, eu não teria que convidar, para lá na minha casa, mas nem vou, por quê? Porque, os demônios, eu não forçam, que não vão deixar o senhor, para lá, é mesmo, eu achava que, porque, eu não, lá em casa, acontecia de tudo, a minha filha, eu enlouquecia, os gatos, o abos, o que aconteceu com os gatos? Eles voavam. É verdade, às vezes, o seu ponto, na noite, que a minha filha, me enlouqueceu, que ela foi tomada, de madrugada, o gato, correu tudo, para a quadra de casa, os cachorros, convivaram, e os gatos, e o abos. Foi terrível. Minha filha, tinha 12 anos na época, e a gente, foi terrível. E aí, conta o seu final, da conversão, só porque, o pessoal, não tem uma ideia. Bom, eu fui, daí, eu fui, aprescendo, eu resolvi parar, de vender, os bichos, criar, e daí, eu comecei a adoecer. eu comecei, de ter muita falta de ar, comecei a perder os movimentos das pernas, a ponto de não poder mais caminhar, fazia. Daí, eu fui para a igreja. Daí, quando eu cheguei lá, eu era muito avarenta. Eu lembro, passou a pedir oferta, e eu abri a minha bolsa, ainda cheia de depósito, e disse, vamos ver se acham as moedas, para dar na senhora. E, hoje, eu tenho vergonha, isso é só. Fala da, da mudança, depois desse, de liberto, o que que mudou? Bom, no ano, que eu, realmente, eu fiquei mal, mesmo que eu perdi, eu fiquei uns meses sem caminhar, eu comecei a perder o gado, começou a morrer o gado, as ovelhas, não dá, a planta, simplesmente, saía do alvo, mas não crescia, não dava mais nada, simplesmente, lá em casa, virou assim, eu criava muita galinha, para vender, começou a morrer, 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 até mais. E, daí, quando o pastor foi lá em casa, que eu cheguei lá, ele, tinha dito para mim que ia, mas não foi, e eu disse, ah, isso aí, qualquer coisa que acontece, se for lá em casa, ele não tem coragem de ir. E, daí, naquela quarta-feira, foi uma, sexta, na próxima semana, ele foi. E, a partir dali, ele fez uma simples oração para mim, ele perguntou qual é o lugar que eu mais pare, da casa. E eu disse, no costal de fogo, eu não sentava, eu botava ali, eu passava o dia inteiro. e ele me levou para a cozinha, e fez oração para mim na cozinha. Eu não dormia da noite, porque eu, enfim, eu achava que era o final do meu marido, que vinha deitar comigo. Eu sentia ele chegar, eu ouvia, eu ouvia o espaço dele, era tormento total, todas as noites. E, aquela noite, eu dormi. Eu tinha plantado uma lavourinha de cebola, e a partir dali, começou. Tinha sobrado um cordeiro, um, sobrou de tudo, morreu, sobrou um. Isso aí foi no mês de, eu fui para ele. A cebola era filha? Era não, nem nada. Eu plantava de teimosa. A cebola era desse tamanho, antes, fala que, depois que você aceita Jesus, o tamanho de você. Duas davam um quilo. Duas davam um quilo. 500 gramas, cada cebola. Aleluia. Quem é conhece a bebê? Sabe? Ela se tornou uma pregatória. Quantas pessoas daqui? que são, trouxe para a família. Ah, é? Aleluia. Minha mãe está lá? A sua mãe? Onde? Está lá. Ah, a fruta não cai longe do pé. Prazer. Tudo bem, filha? Cresceu? Irmãs? 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 Hoje eu tenho uma pregatória, eu tinha uma coisa. E aí, depois disso, olha a diferença, que é uma pessoa que tem, a partir, aquele momento que tu recebeu Jesus, mudou a tua vida, o que te sente diferente daquela época tinha? Bom, eu era louca. Louca, louca, louca. me conheci lá pela rainha do cerro e a rainha do cerro e a rainha do cerro. dizia, não grito. Eu tinha pacote. Eu tinha pacote. Eu não podia ouvir aleluia. Se eu ouvisse a palavra aleluia, eu saía de mim. Aleluia. Eu não podia ver um homem de cravata. Eu tinha pacote. E eles iam lá e eles gritavam. Começavam baixinho, baixinho, um pouco, e eu saía pra fora e eu atirava. Eu tinha uma torre de dois canos. Depois, a nova vir, meu Deus, o sentido diferente, o que que é que acontece na cabeça, lembra disso? Olha, muda tudo. Mudou meus pensamentos, mudou minha atitude com meus filhos, eu era uma carrasca, eu era violeta. O meu marido disse que eu virei covarde. Igual. Covarde. Porque eu não tenho mais reação, assim. Eu era exclusiva. E eu... Agora não. Agora eu estou. Calma. Obrigado. Deus abençoe. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Então, hoje, eu quero falar dessa libertação do poder desses demônios. Quem compreende? É uma pessoa que vive lá dentro do centro Macumba. Essa pessoa... Primeira coisa que eu notei dentro da Macumba, as pessoas nunca morrem felizes. Todo pai de santo morre de morte, violento, triste. Nunca vive o pai de santo com saúde. O pai de santo que levantou para a igreja e se converteu. Olha. O pai de santo que mandou ela para a igreja e se converteu. O pai de santo que atendeu ela disse, não tem jeito para ti, não é uma cumba, não é um bando, pode ir em qualquer lugar. Tu vai ter que procurar uma igreja. Aleluia. Aqui em Santa Maria se converteu 248, parecido com a Aleluia. Nós batizamos em um dia. Então, vai conversar com esse pai de santo. Eles vão dizer o que eu estou pregando hoje. Cada dia é igual ao outro dia. Cada ano é igual ao outro ano. Porque eles estão dentro de um ciclo vicioso que nunca saem do lugar. Agora, pense um pouquinho na tua vida. Como é que é a tua vida? Você está parado no mesmo lugar? Olha para mim aqui, você querido e conhece mais dessa vez. O que você melhorou em dez anos? Quantos passos você deu para frente ou para trás? O que você criou? O que você gerou? O que você fez que deu certo? Então, eu vou falar por mim. Até 21 anos, nada que eu fiz, deu certo. Eu tentei de tudo na vida. Fui padeiro, fui plantador, agricultor. Fui telegrafista. Mandava mensagem assim. Você pode pensar o que você quiser. Desenharia, desenhista. Juntador de luta livre. Mas nada não funcionava. Porque existem planos que nós temos. Existem sonhos. Mas existe também o que é chamado propósito de Deus. E nós só seremos felizes com os quatro P's. Diga P's. P's. Paz. Paz. Poder. Poder. Provisão. Paixão. Quando você está no lugar certo, na hora certa, e fazendo o que Deus quer, você sente paz? Diga paz. Paz. Poder. Poder. Você sente vitória. Você vence. Você alcança. Você pula metas. Você tem uma meta. Você vai mais que aquilo. Por isso que é muito bom você fazer um projeto de vida. Para você saber se você conseguiu atingir. E se você faz dez anos que nunca atinge a meta. Nunca atinge aquele alvo que você fez. Você está no Egito. Você está preso por demônios do Egito. Então repita comigo. Sintomas do Egito. Sintomas do Egito. Físico. Peso. Cansaço. Parece que anda de arrasto. Quer ver que eu vou falar a vida de muitos de vocês? Sempre cansar de arrasto. Alguém te convida. Já veio para o esposo, para o esposo. Não, faz isso. Traz um cafezinho para eu não dormir aqui. Traz um para mim também. Convida para ele jogar bola agora. A solange. Então, o cansaço. Então, diga comigo. Quatro pês. Quatro prisões. Também. Eu nem ia falar isso para agora. Agora vamos falar. Então é assim. No Egito, os demônios trabalham 24 horas para você ficar cansado. Diga porquê. De tanto trabalhar ficar cansado. Diga porquê. Porque Deus quer de você que você adore a Ele com toda a sua força física. Quando nós cantamos um louvor aqui, nós temos que cantar e saltar bem alto. Diga porquê. Porque Deus espera de mim um amor, uma dedicação com toda a força física. Davi dançava por quilômetros sem parar. Porque ele sabia do mandamento mais importante. De Deuteronômio, capítulo 6, de 4 em diante. Que é colocar nas portas, os pergaminhos, na porta de cada casa. Ali está escrito. Amaral do Senhor, meu Deus, de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a mente, de todas as possas. Ou então, de todas as tuas forças em nós. Mas quando o inimigo quer você no Egito, é para tirar as tuas forças. Então, o inimigo traz trabalho. E é isso que o diabo tenta fazer hoje no Brasil. Que a nossa próxima luta é agora pelos aposentados. De oração. A nossa primeira luta de oração pelo Brasil foi pelas crianças contra o aborto. A segunda batalha que nós oramos, sete dias de oração cada uma. A segunda foi a semana passada. Contra a cartilha nas escolas que o MECS era da Santa Cartilha para destruir a vida dos nossos filhos. Foi vencido. Agora, o próximo, nós temos que orar para que o Egito saia da nossa nação. Então, pense comigo. Diga trabalhar dia e noite. Cansaço físico. Dores nas costas. Na junta, nos nervos. Isto é uma parte que o Egito traz para as pessoas. Agora, diga quando nós encontramos a Deus. Nascemos de novo. Primeira coisa que eu observo. Força física. Diga força física. Deus te dá um renovo físico. Eu chamo de alunção do boi celular. Então, fala do seu nome. Alunção do boi celular. Você corre mais que o cavalo. Elias corria mais que os cavalos do rei. Amém? A segunda prisão no Egito. Emocional. Deus deu uma riqueza para o homem. Diga uma riqueza. Uma esposa. Não há tesouro maior que uma esposa. Você vende sua esposa por um milhão de dólares. Ninguém disse não. Alguém está dizendo pastor. Não me tenta. Quanto valeu o filho? Diga um filho. Não há preço. São os tesouros emocionais. Ser feliz no casamento. Ser feliz com os filhos. Aleluia. Não tem coisa mais alegre no mundo. Eu sou o marido mais feliz do mundo. Ou o máximo segundo lugar. Se tiver outro. Mas não aceito mais que isso. Minha esposa é uma esposa maior graça. Não vamos fazer muita propaganda. Porque a tesoura é grande. Mas. Se eu tivesse que casar de novo. Eu ia pedir ela em casamento. Mas teria que escolher um dia que ela está bem alerta. Se fosse. Hoje de manhã. Eu fiquei muito feliz. O Júnior mandou a mensagem. Pai. Eu vou deixar ele lá. Fazer academia com um amigo meu. E vou ficar contigo por uma hora. Passar um dia com um dia. Vou falar para você que eu chorei de felicidade. Falei assim. Como eu estou louco. Depois dos 35 a gente fica assim. Não fique se vai passar o dia que eu fiquei feliz. Porque eu fico muito feliz quando um filho vem em procura. Porque nós, os pais, a gente tem um certo desconfiança. Que o filho tinha que não precisar mais de nós. Ele não chuta a gente. Não é assim que a gente chega? É. E quando um filho vem espontaneamente nos procura. E quer passar o dia. A gente chega. Então, diz que é um presente. Isso é um tesouro. Emocional. Tu está com tanto emocional cheio. Se sente amado. Diz que a gente precisa de dez. A próxima dia. Para ficar médico. Terceiro. Presente. E riqueza que Deus nos deu. É a nossa mente. A nossa capacidade de criar coisas. É da nossa mente. Que se cria livros. Que se ganha dinheiro. Que se constrói casas. E o quarto é espiritual. É da onde vem a energia. Quando falta energia física da terra. Vem essa energia de cima. Eu gosto de pregar. Porque às vezes não tenho nem força. Estou cansado. Mas quando começa a pregar. Vem uma energia. Um fogo. Então vem de cima. O poder de Deus. Então o diabo leva as pessoas para o Egito. Para tirar sua força física. Para que eles não adorem a Deus com a força física. Dois. Vem a tristeza. Com o esposo. O esposo. Com o filho. Para que? Para que você não adore a Deus com a alegria. Você chega na igreja. Meu filho. Meu esposo. Então você não adora com a alegria. Então o diabo conseguiu roubar duas partes da tua adoração a Deus. Terceiro. Devemos adorar a Deus com toda a mente. A mente. Então. Quando você está preocupado com dívida. Com problemas. Você não consegue pensar o que o pastor está fazendo. Então o inimigo roubou a terceira parte da tua adoração. Mental. Quarto. A tua adoração com toda a adoração. Quando você se apega a coisas. Como carros, casa, dinheiro. O inimigo roubou de você a adoração. De todo o coração. Então no Egito. O inimigo roubou os quatro níveis da adoração. Então você precisa saber disso. Toda pessoa que está pobre. Ela está prisioneira desse espírito do Egito. Quem entendeu o dia bem? Quando eu trabalhava 18 horas por dia. Eu estava fugindo no culto de terça-feira. Uma hora. Assistia na porta. E corria para a badaria. Um dia Deus falou para mim. Você trabalha 18 horas por dia. E me dá uma hora por semana. Tenta trocar. Me servir 18 horas por dia. E ficar uma hora por semana na badaria. Em nove meses. Eu estava trabalhando uma hora por dia. Das onze não é um dia. E o resto é o tempo para Deus. E Deus me deu uma cama de dinheiro. Me deu doze carros. Duas empresas. Vinte quilos a mais. Quantos querem essas peças? Os vinte quilos também? Então nada a ver. É tudo ou nada. Estão vendo estranho mesmo. Obrigado. Mas eu aprendi o caminho. Da saída do Egito. É servir a Deus. Com todas as forças físicas. É servir a Deus. Com toda emoção. É servir a Deus. Com toda a mente. Com toda a sua posse. Com toda a sua riqueza. E servir a Deus. Com todo o coração. Aleluia. Então. Para não ficar muito tempo nisso. Eu vou. Finalizar. E dizer para vocês. Que esse povo. Pegou um cordeiro aquele dia. E o cordeiro. E o cordeiro. Eu namorei. E o cordeiro. Tinha sangue. Diga. O que é o sangue? É vida. Dezoito horas por dia. Trabalhando. É dezoito horas de vida. Que você está. Dedicando. Para o teu trabalho. Esse povo passava dezoito horas por dia. Então. Eles davam a sua vida. Para o Egito. E Deus. Mandou Moisés. Fazer uma proposta. Se vocês. Me servem. Eu tiro vocês do Egito. Levo vocês para a terra prometida. E lá vocês vão ter. Paz. Que é paz. Paz. Poder. Provisão. E paixão. Vocês vão se apaixonar por Deus. Enquanto você não tiver esses quatro P's. Paz. Poder. Provisão. Paixão. Você ainda não se encontrou. Com Deus. Fora do Egito. Porque lá no Egito. Deus desceu um dia. Para tirarmos. Então. Na saída do Egito. Deus também dá. Quatro. Taças. Diga. Quatro. Taças. Aleluia. Na primeira taça. Da salvação. Deus dá. Libertação. Foi isso que aconteceu. Pode ler. Ela foi liberta. Dos demônios. E é isso que acontece. Com você. Quando vem para a igreja. A primeira coisa. Você tem que se libertar. Dos demônios. Então. Uma taça. De libertação. Mas tem mais três taças. Então. Diga. Mais três. Mais três. Amém. Então. Essa palavra que eu estou pregando. Está. Em Êxodo. Capítulo 6. Versículo 6. Até o 8. Quando Deus fala. Que vai. Livrar aquele povo. Da escravidão. Dos ações. Das prisões do Egito. Livraram. Então. Diga. Livraram. Quando Deus livra. Diga. Libertação. A segunda taça. Que é a seguinte. Diga. Ele livra. Tira dos trabalhos. Ele resgata. Então. Ele tira do Egito. O corpo físico. Sai. Do Egito. Físico. Então. Está fora. Da prisão. Aleluia. Então. Diga. Ali vem a terceira taça. Diga. A terceira taça. Deus redime o homem. Quer dizer. Ele compra o homem. O homem passa a ser propriedade de Deus. Diga. Propriedade. Propriedade. Então. Deus compra. Aquelas pessoas do Egito. Deus oferece. Um preço. Para aquele povo. Diga. Um preço. E no versículo 8. De resto. Capítulo 6. Diz. Que Deus leva eles. Para concessão. A herança. Então. A quarta taça. Vai levar aquele povo. Para fora do Egito. Entregar. A herança. Até hoje. Nas. Páscoas judaicas. Tem quatro casas. Quatro casas. Esses quatro casas. Fala exatamente. Da saída do Egito. Até a terra prometida. Mas. Todos sabem que. Até hoje. Israel ainda. Não entrou na sua herança. A terra não é completamente. Deus ainda. Então. Está faltando. Daquele último copo. Aleluia. Hoje. Tem mais um copo. Que não é tomado. Nas. Nas. Juteca. É o copo de Elígras. Toda vez que. Tem uma santa. Seja. Tem uma páscoa. O. Aquele copo. Está ali. E. Tem um certo momento. Que. O líder. O pai da família. Manda. Uma das crianças. Ir até a porta. Dar uma espiadinha. Para ver se não está ali fora. O Elígras. Porque o Elígras está vindo. Preparar um caminho. Para o Messias. Então. Aquela herança. Só vai acontecer de verdade. Quando o Messias. Vier. Quem está entendendo? Então. Lá Israel. Até hoje. Estamos pegando. O Elígras. E o Messias. Naquele dia. Na páscoa. Lá. Moisés. Ele mostrou o caminho. E ele disse. Aquele cordeiro. Será colocado. Sangue na porta. Em toda casa. Que tiver o sangue do cordeiro. Aqueles. Primogênitos. Serão salvos. E aquela família. Serão salvas. E eles vão sair do Egito. Com os quatro P's. Isso aqui é coisa minha. Quatro P's. Eles vão sair com paz. Diga paz. Eles foram em paz. Eles vão sair com o poder. Diga o poder de Deus veio. E quebrou os inimigos. Diga poder. Eles foram cheios da provisão. Deus encheu as suas mãos de riqueza. Aleluia. E o quarto depois. Vai ser a herança. A herança. É. Para nós. A vida com Deus. Para sempre. O retorno. De onde nós nunca deveríamos ter saído. Da presença dele. Amém. Então. Dessa paz. Hoje. O que nós vamos lembrar. E sintonizar. É que tudo que aconteceu naquela noite. Naquele dia que eles saíram. Foi nesse dia. Que começa hoje. Então vamos sinalizar. Começa hoje. Nesse momento. Começou dia 15. Diz. Diz. Mas observa. Como esse dia. Esse dia 15. Agora vou falar. Que esse dia 15. É. Uma porta. Tem um portal. Que se abre. E nesse dia. Acontecem coisas. Extraordinárias. Semelhante a esta. Observe. Como é. Como é que é isso. Moisés. Quando Deus. Aparece. Na sábio. Satente. Para Moisés. Era exatamente dia. Quinze. De missão. De silêncio. Diga a veloura. Um ano depois. No dia 15. Foi o sacrifício dos cordeiros. E a saída. Do Egito. Diga a veloura. Olha só. Então esse dia especial. Agora vamos voltar. O que eu estou falando de Moisés. Aconteceu no ano 1314 antes de Cristo. Depois a saída do Egito foi ano 1313. 1313 antes de Cristo. Agora pois Deus aparece para Abraão. Nesse dia 15 também. No ano de 1743 antes de Cristo. E aquele dia. Deus diz. Para Abraão. Ele faz uma aliança com Abraão. Eu vou deixar para o final aqui. E essa vai ser a última parte que eu vou ler depois. Porque esse é meio tarde. Agora você abre. Abraão. Nesse dia 15. Do ano 1778. Abraão lutou contra quatro reis. E esses quatro reis simbolizam quatro reinos. Então essa vitória que eu estou falando no Egito. Ela precisa vencer quatro níveis de reinos. Quatro níveis de limônios. Isso aqui é um estudo da parte. Então em Gênesis 1416. O que aconteceu nesse dia. Eu quero falar com todos os pastores que estão me assistindo. Neste dia. Que é hoje 15. Que vai até amanhã. 18 horas. Meus menores. Abraão vence. Quatro reis que raptaram o seu filho. Seu sobrinho Ló. O Ló foi raptado. Então diga por que é raptado? Ló não tinha aliança com Deus. Mas Abraão tinha aliança com Deus. E quem não tem aliança com Deus. Vive dependendo de quem tem. Quem tem aliança com Deus. Vence os reis inimigos. E sai do Egito. Quem não tem aliança com Deus. Vive dependendo. De Moisés. E de pastores. E de sacerdotes. De alguém que lhe abençoe. Quero dizer. Ele está escravo. Então. Abraão vai lá e vence. Quatro reis. E tira o sobrinho. E tira as riquezas do inimigo. Então diga por que o vencedor. Fica com os bens. Então lá no Egito. O Egito foi derrotado. E entregou todos os bens para o povo de Deus. Abraão vence os inimigos. De Ló. E pega seus bens. Então naquele dia. Ouça bem que hoje é cedo. Hoje tem aqui. Ouça na cedo. Neste dia. Diga quinze. De missão. Neste dia. Abraão. Tira os bens do inimigo. E traz. Os dízimos. Para. Meu que dizer é daqui. Pela primeira vez. Ele entrega os dízimos. Para o sacerdote. É o Kisedeque. E hoje eu falei. Escrevi na minha coluna hoje. Que hoje é dia. Os pastores deram o dízimo. Hoje é dia. Os pastores deram a sua oferta. E receberam uma promoção. Um novo nível. Quando eu vim para o Rio Grande do Sul. Há alguns anos atrás. Eu observei que no meio dos pastores. Vivia na pior guséria. Isso não pode acontecer. Tem que sair desse Egito. E para sair desse Egito. Tem que dar o seu dízimo primeiro. Hoje nós recebemos dízimo. De muitas pessoas. Da França. Não é? Não é? Na França. Nós temos um apóstolo muito querido lá. Que é tão querido. Que estão pegando até levar ele. Não é? Parece que estão querendo casar na França. Mas nós queremos que ele case aqui no Brasil. Ninguém sabe nada. E... Então, diga comigo. Dia. Te dá o dízimo. O primeiro teste na vida de uma pessoa. Que Deus faz é o dízimo. Você não dá dízimo. Muito menos vai dar um cordeiro. E muito menos vai sair desse Egito. E muito menos vai vencer os inimigos. Continua de baixo. Compreendeu? Então, hoje eu falei com as tuas coisas. Hoje a gente dá o dízimo. Então, Abraão dá o dízimo. Pai Neuco Zedek. E é abençoado. Este dia de hoje é um dia especial. Porque Deus também. Dizita Abraão nesse dia 15. Que Deus manda três anjos. Um. O primeiro anjo. Rafael. Curou Abraão. Diga para o Abraão. E ele se torna. Tossante. Potente. O cara é com cem anos. Começa a ter filhos. Na verdade não foi ele que teve. Foi a esposa dele. Aleluia. Diga aleluia. E aqueles três anjos vêm ali. E entregam para o Abraão uma promessa. Você vai ser pai. E um ano depois. Diga no dia 15. Nasce. Isaac. Tudo nesse dia. Diga aleluia. Olha mais o que aconteceu nesse dia. Jacó. Luta com anjo. É nessa noite. Que noite com a regíria. E tudo isso que eu estou falando. É o mesmo princípio de sair do Egito. Quem compreendeu? Aquele povo todo saiu do Egito porque venceu os demônios. Porque Deus deu a vitória. Abraão venceu aqueles demônios também. Jacó venceu numa noite de oração vigia. E no outro dia foi abençoado. Aliás, naquela madrugada. E ele foi mudado o seu nome. Jacó pra ir em Israel. Poderia dizer que Israel nasceu nesse dia. A nação de Israel nasceu nesse dia. Diga aleluia. E todos esses acontecimentos estão ligados. Assim. Aqui está a promessa. Deus disse o outro chegar no Egito. Mas todo mundo sabe. Que a saída do Egito atrasou muito. Pergunta por quê? Porque em cima da promessa. Aqui não tem um cordeiro. Tem que ter um cordeiro DR. Não. Tem que comprar um cordeiro. Tem que botar aqui. Tem um preco. DR. Manda buscar o cordeiro lá. Em cima da palavra. Tem que ter um cordeiro. Aleluia. Diga aleluia. Em Gênesis 15. Deus chama Abraão. E Abraão. Estava reclamando. Abraão falava assim. Senhor. Tu nos prometeste esta terra. Por graças. Olha só. Gênesis 15. Fala. Desse princípio. Que eu estou ensinando. Abraão diz. O Senhor me prometeu. Essas terras. Então diga. Onde está a tua promessa, Senhor? Olha lá. Pergunta. O Senhor me prometeu cura. Onde está a cura? O Senhor me prometeu alegria. Onde é que está a alegria? O Senhor me prometeu sair do Egito. Onde é que está? Onde é que está? Diga. Onde é que está? Onde é que está? Tem oito mil promessas aqui Então diga o que Deus ensinou Abra não Que se você quer que a promessa se cumpra Coloque em cima da promessa O cordeiro E que cordeiro grande Esse aqui não tem um ano só Alemanha, eu digo que não tem um ano só Eu digo que esse cordeiro não tem um ano só Então quero finalizar com essa palavra Quero desafiar todos os bibliógrafos Todos os professores de Bíblia Toda vez Que você vê uma promessa de Deus Que não se cumpre Que leva quatrocentos anos para se cumprir É porque falta Um cordeiro Quando Deus falou para Abraão em Gênesis 15 Deus falou para Abraão Abraão, os teus filhos, os teus descendentes Seguem escravos, né gente? E na quarta geração eles voltarão para cá Quatro Estão vendo? Então Abraão perguntou Mas como Senhor Que eu vou ter certeza Que essa promessa vai se cumprir Que o Senhor me disse Que eu ia ser dono da terra Deus disse Você quer ter certeza? Diga que é Vai em casa e busca Deus chama Pediu para ele trazer Três tipos de ofertas E quando ele vai Colocar aquelas ofertas E parte do meio Veio Uma sombra Uma escuridão E uma opressão Diga opressão O que que é isso? Aqueles demônios Que afligiam a Anírio Aqueles demônios Que afligiam A Egeito Eles feiam Afligir a Abraão Porque Abraão está Para entregar Uma oferta Em cima da promessa Mas quando Abraão consegue Vencer aquilo Vem um fogo Ao redor Das partes cortadas Na verdade Vem dois fogos Duas alianças Um fogo Na primeira parte A segunda E aí Deus fala Abraão A tua descendência Voltará aqui Na quarta geração E entregaria Essa terra Para você E sua descendência Eu digo Terença Aos filhos De Abraão Então para finalizar Aqui em cima da mesa Temos O que representa O cordeiro nosso O pão O vinho É apenas simbólico Não é Aqui não está A Páscoa judaica Voltaria Voltaria aqui Os elementos Águas amadas Enfim As ervas E etc E o cordeiro Também não tem Na praça Mas tem Exatamente O cordeiro de Deus Que é o que Valida as promessas De Deus Nas nossas vidas Aleluia Aleluia Quando o sangue Foi passado Na porta Lá no Egito Todo aquele povo Saiu do Egito Então agora Eu te coloco a mão Aqui e diga E o meu Egito Meu Egito Você precisa Sair do seu Egito Se você Não passa A frente E dois Para trás Você está no Egito Se você Não tem Paz Você está no Egito Se você Não tem Poder Para vencer Você está no Egito Se você Não vê Provisão Você não Está com as mãos Cheias Então você Está no Egito E se você Não está no Egito O Egito Está em você Se você Está no pecado E não consegue Sair do pecado O Egito Está em você Então de qualquer Forma Nós precisamos De uma Páscoa Aleluia Precisamos De uma Páscoa Para sair Do Egito E a primeira Parte A primeira Parte Para sair Da Páscoa É se entregar Para Deus E fazer Uma aliança Com Deus Abraão Fez uma aliança Eu fiz Uma aliança Esta aliança Quando você Casa E você Entra em aliança Com a esposa Você diz Para a esposa Tudo que tem É meu Amém E tudo Que é meu A partir Daquele dia Você vai Repartir O pão Vai comer O mesmo prato Vai ser O pai Dos seus filhos Parente Dos parentes Tudo É É incomum O que O que pertence A um Pertença Ao outro Então você Nunca vai Ficar com Uma parte Maior E assim É com Deus Quero convidar você Para ficar de pé Ele tem Ele tem Que convidar você Para fazer Um propósito Com Deus Você vai Entregar Sua vida Coloca a mão No seu coração Você vai Entregar Sua vida Vai pedir Para Deus Que você Quer sair Do Egito Você vai Dizer Para Deus Pai O Senhor Tirou O seu povo Do Egito Eu quero Ser agora Parte Do seu povo Eu quero Fazer A mesma Aliência Que o Senhor Fez no Egito Com o seu povo O Senhor Cometeu Livrá-los Libertá-los Tirar Dos trabalhos Resgatá-los Redimí-los E fazer deles Um povo seu E levar-nos Para a herança Da terra Prometida Eu te peço Que o Senhor Faça comigo Também Esta mesma Herança E eu vou Te servir Com toda Força Física Toda Força Emocional Toda Força Mental E toda Força Do meu coração Espiritual Eu quero Que você Pense um pouquinho Agora O que você Pode fazer Para Deus Você pode Fazer Com a tua Força Crisica O que você Pode fazer Com a tua Força Emocional Com a tua Força É um momento De reflexão Você vai Vai ver Se você Está No Egito Também Onde Que a sua Vida Não Não Prospere O que Está Falando Pai Nós queremos Abençoar O teu Pouco Fisicamente Emocionalmente Mentalmente E espiritualmente Queremos pedir Que neste ano Nesta Páscoa Que o Senhor Dê a eles A libertação Completa De toda Influência Do Egito Nós abençoamos O teu povo Com paz E prosperidade Em nome De Jesus Diga que assim seja Olhe para frente Na simbologia Bíblica O Egito Simboliza O mundo Com suas Prisões As suas Pressões O Cordeiro Simboliza O Cordeiro De Deus Jesus Cristo Que veio Para morrer Como um Cordeiro Mudo Levado Matador Ok O sangue Na porta Nos protege Da morte Eterna Das Pracas Que estão Por vir Este mundo Também Pessoas Como a Alemina Como eu Você Tenho Uma experiência Para contar Como era Sua vida Antes Eu fico pensando Às vezes Eu vejo Aqui a Delícia O que faz Uma Uma pessoa Chegou aqui Jovem Ficar na igreja Oito, dez horas Por dia Veja Dona Diva Com Seus mais de Oitenta anos Correto Forte Firme Com dez, doze horas Por dia Da igreja Veja A gente Sede Que está Para casar Com os índios Vem para a igreja Todos os dias O que faz As pessoas Ficarem Tanto tempo Num prédio Fechado Como esse Não tem atrativo Não Hein? Oi? Então Deus Colocou O amor No seu coração Então No teu coração Você já Adora a Deus Amém? Diga Aleluia Aleluia A irmã Fátima Está lá Norma Quem mais está aí Que vença Onde é um time Pastor Você que vem Uma vez por semana Ninguém pode Obrigar você A ficar na igreja De quatro horas Mas se você Entender o que Que ia servir a Deus Se você Chegar para a igreja Sem ter culto Sem ser O dia de culto Você vem Porque Você tem um pai Que dá tudo Para você Que serviu Um cordeiro Para você Naquela noite Hoje Dia onze Todo dia dez Eu recebo As ofertas Da igreja Eu abençoo Os dízimos Abençoo As ofertas Quando alguém Traz uma oferta Se ela é a melhor Que ele pode dar Se ela tem vida Se ela custou Trabalhos Se ela Custou Força física Não sei se tem Alguma imagem De poder Mas se custou Trabalho físico Diga físico Emocional Financeiro E coração Você Colocou Coração Naquilo Então Ela simboliza O cordeiro Porque o cordeiro Representa isso Deus Deus Nos proveu Um cordeiro Que deu Sua força física Que deu Suas emoções Que deu Das suas posses E do seu sangue Para nos resgatar Amém? Então cada vez Que tiver um cordeiro Diga comigo Lembra? Saída Do Egito Com as mãos cheias Então todos aqueles Que hoje estão No Egito Da Da dívida No Egito Da Do desemprego Dos problemas Financeiros Das pressões Você Precisa sair Desse jeito E você tem que Perguntar para Deus Senhor Qual que é O meu cordeiro? Hoje está calculando Quanto esse cordeiro Precisa ofertar Hoje Está nascendo Noa Acho que não passa De amanhã Vai nascer na semana Clássica Está entre os Primogérios Saindo do Egito Então tem que ofertar Então tem que ofertar um cordeiro Pelo menos um Ou talvez três Nós temos filhos Que ainda precisam Ser abençoados Nós temos filhos Em prisões ainda Que precisam ser libertados Então a nossa oferta Então a nossa oferta Além de ser A oferta física Um corpo físico De vir, caminhar, subir Dançar A nossa oferta Emocional Que você Dedica com amor E faça com amor As coisas para Deus A nossa oferta Também é Mental Financeira E essa oferta Que é financeira Cada uma dessas Traz Algo para nós Observe Quando você adora Com a força física Deus te dá Força física Quando você adora Com alegria E emoção Deus te dá Alegrias Que eu falei hoje O filho pode te dar Alegria Com a esposa Quando você dá A tua duração Financeira Deus te dá Aqui Pensamentos Hoje O que mais Eu busco Deus hoje Eu preciso Ter expressão Eu preciso Ter criatividade Se Deus quiser Esse mês Estão lançando O livro Acabando Do profeta Junto com o fio Onde ele está saindo Acabando Do profeta Segundo livro 90 dias Mergulhado É um pedido Tem um monte De livros Aqui dentro Mas para que eles saiam Eu preciso Eu preciso Ser liberto Então Quando Deus Dá os quatro copos Do Egito Ele tira O corpo físico Da escravidão Ele tira As emoções Da tristeza Das avarras Que traz tristeza E nesse nível Três Ele liberta Aquilo A tua mente Não existe Um povo De mais sabedoria Que os judeus E era o povo Mais burro Da terra Quando Deus Escolheu Os judeus Deus escolheu O pior povo Do mundo Que eu nunca Vi um povo Pior Que os judeus Nunca vi Em toda vida Que você vê As piores pessoas Do mundo Deus escolheu Assim como ele escolheu A sarsa Que é a árvore Mais simples Que existe Mais tomou Mais vagabundo E ali Ele colocou A chequená Para que todas As pessoas Do mundo Saibam Que a chequená Dele A presença dele Pode vir Numa sarsa Pode vir Num traste Que nem eu Quando Deus Escolheu O povo pior Do mundo Que são judeus Onde um homem É capaz de dormir Com a mulher Do pai dele E ele escolhe Para ser um patriarca Ele está dizendo Que ele pode escolher A pior vadia Que tem essa noite Aqui Para ser o homem De Deus Ele pode escolher O pior vadio Que tem aqui Para ser o homem De Deus E ter a chequená Aleluia Então quando Deus Escolheu o pior Povo do mundo Ele está querendo Mandar uma mensagem Para o mundo Que você Quando eu fico olhando Nos apóstolos Eu fico impressionado Quando eu fico olhando Que Abraão Oferece a mulher dele Para o rei do Egito Quer dizer Mente Irmão dela Entrega a mulher dele Para outro homem Você foi Olha isso E eu matava O Caio primeiro Depois que entregava Abraão vai lá Entrega a mulher dele Faz a mesma coisa Jacó vai lá E mente Com o pai E logo Irmão Tem coisa pior É claro É claro que tinha Os bonzinhos Que nem o José Que nem o Isaac Eram Como é que diz As sementes Separadas Mas quando Deus Pega O povo mais Pobre da terra Escravo E chama Para lhe dar ofertas Você não consegue Imaginar Que um Davi Mentira Seria tão rico Que a oferta dele Num culto Primeiro de Cróricas 29 Foi 100 toneladas De ouro Fora Na prata E o ferro E o pobre E eles eram O povo mais pobre Agora O povo mais rico Diga tudo isso É o cordeiro do bem Eles não fizeram nada Porque mereceram Mas que Deus Os escolheu Deus E que escolheu Jacó E rejeitou Deus escolheu Você hoje E rejeitou 999 Lá fora Então faça Para merecer Coloque a mão No coração Quero te agradeçoar E encerrar Esse momento Desta aula Pai Em nome de Jesus Queremos te agradecer Pela provisão Do cordeiro E porque o Senhor Nos escolheu Vai estar contigo Aqui nesse lugar Nós queremos Te agradecer Porque temos Uma família Porque temos Saúde Temos uma família Filhos Esposos Esposos Porque temos Capacidade De pensar De produzir Porque temos Capacidade De pagar Fazia alguma coisa Para ti E porque o Senhor Nos deu Uma vida espiritual E porque chegamos Até aqui Te pedimos hoje Nesse dia 15 Que cada um de nós Possamos Que possamos Sair Do Egito E entrar Na tua promessa E para isso Que nós Abençoamos Esse pão Abençoamos Esse vinho E pedimos Que ao participarmos Desta ceia O Senhor Nos coloque Nesta aliança E nós Oremos Em nome De Jesus Diga que assim seja Eu quero finalizar Colocando aqui O restante do filme Enquanto Vocês podem Ir até o pessoal E E servir Aleluia Diga Aleluia Aleluia Enquanto você assiste A saída do Egito Pela frente Alguém vai cuidar Pode soltar Sair Pula do Egito Diga lá Marchando Levanta o pé Aleluia Você ficou Entre as pessoas Aí Mas as mãos cheias Riquezas Prosperidade Mas o pagão Vai atrás E ele fica indignado Porque morreu seu filho E ele vai atrás Aquele povo E é sempre assim Quando você sai do Egito O inimigo Vai atrás Diga a melua Os carruagens Os cavaleiros do Egito Josué Os carros do farol Agora diga Ficou diferente O mar está à frente Mas é só hora E vem o fogo E esse fogo Protege o povo Contra os inimigos Então diga Isso que está acontecendo Para nós O fogo nos protege Diga o fogo de Deus O fogo do Espírito Santo Aleluia Eu quero que você Comece a agradecer A Deus E falar Em outras línguas Nós estamos falando do dia Diga só Indo para o Egito Dia 15 Diga 15 Depois deste dia Nunca mais vereis Esses carros Não Porque eles saem A forma deles O Senhor dos exércitos Que virará por nós Aleluia A paz Essa é a diferença Quando você serve a Deus Por 400 anos Eles nunca viram milagres Nunca viram a morte deles Nunca viram libertação Nunca viram ovo nem prato Mas agora estão vendo Grandes milagres Quer que você participe Do pão Do vinho A sua família Convide seu irmão Diga Vamos participar juntos E quando ele chega Vou convidá-lo A entrar em minha casa Aleluia Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quer Estou desesperado Aleluia Ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem chegar comigo A presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Eu quero que você assista agora O final Minha casa É seu lugar E comece a ver na sua vida A mão de Deus A brinda Aleluia A mão de Deus Te damos vitória Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá bom Mas abre o mar Deus abre o mar O sol A gente se juntaria Aquela geração viu Maravilhas aconteceram Seja a ver A sua vontade A minha salva diante deles Embarra nosso caminho Com fome Saia-nos daqui Homem nenhum Pode lutar contra um Deus Agora um ato profético Digue um ato profético Nós vamos caminhar Como se estivesse saindo do Egito Atravessando o mar Aleluia A chã Agora um pouco Os egípcios vão passar agora Eles não tem Ameança com Deus Diga eles não tem E eles vão querer passar No mesmo lugar Onde o povo de Deus passou Só um pouco A palavra de Deus diz que Deus vai fazer a diferença Entre aqueles que servem a Deus E os que não servem Ele conseguirá Deter o poder de Deus Deter o poder de Deus E o poder de Deus É isso que a gente tem Amém. Tirar tudo que é ruim para fora. Pedir perdão. Perdoar as pessoas que te ofenderam. Pedir perdão. Limpar. Não deixar nada no coração. Porque o coração é o lugar onde Deus vai habitar. Amém. Então até domingo. Domingo tem a festa das primícias. Encerrando a páscoa. Então a páscoa é uma festa de três festas. Compreende? Começa a páscoa hoje. Amanhã é uma primícias de sete dias. Depois, aliás, paisás. Depois, mais um dia com primícias. Vai dar oito dias. Então tudo isso é páscoa. Hoje tinha pessoas ligando na China. E pessoas de vários lugares perguntando. Hoje o telefone acho que foi terrível, né? Perguntando. Mas eu não preparei minha oferta de páscoa. Será que eu perdi a bênção? Então, para finalizar. Há uma janela aberta no tempo. Que vai quebrar o ciclo de misérias. E dura oito dias. Compreendeu? A vida da Lelívia é sempre a mesma coisa. A cebola era desse tamanho. Depois que quebrou esse ciclo. Que Deus entrou na sua vida. A cebola tem milho. Você compreendeu? Deus entrou no tempo dela. Deus entrou no nosso tempo. Cronos. E mudou o nosso tempo. Mudou a nossa fase. Então, o passo que eu passar por cima. Então, o passo que eu mudar de fase. Aleluia. Sua vida nunca mais será a mesma. Diga aleluia. Aleluia. Aplauda, Senhor. Aplausos. Aplausos.